Mãe denuncia que semei do setor Santa Genoveva, em Goiânia, não tem professor. O repórter Lucílio Macedo acompanhou o drama da mulher que busca uma solução da Prefeitura da capital. Kátia é uma guerreira em busca da felicidade dos filhos. Gabriel, de 10 meses, e Carlos Manuel, de 10 anos. A criança nasceu com paralisia cerebral. Como é especial, o meu amigo Carlos estuda na, pai. Tá rindo, né, garoto? E todos os dias a mãe dele, a dona Kátia, sai daqui, no Jardim Guanabara, onde eles moram, e leva ele na escola que fica lá no Jardim Goiás. O problema é o pequeno Gabriel, que também precisa estudar. A mãe não tem como se movimentar com os dois filhos. Ela precisa de uma vaga no semei. Aliás, ela conseguiu essa vaga no semei, que fica no setor Santa Genoveva. Só que nessa unidade, não tem professor para o berçário. A gente se sente, né, abandonado. É muito descaso, né, porque a gente tenta uma vaga, é muito difícil. Quando a gente consegue, não tem o professor. Durante o período das férias escolares, o Jornal do Meio Dia mostrou o mesmo problema enfrentado por outras mães. Mas a negligência da Secretaria Municipal de Educação continua. O semei Santa Maria Genoveva está sem professor para o berçário. O porquê dessa situação? Dona Kátia não espera só uma resposta da Prefeitura de Goiânia. Espera a solução. E nós também aguardamos aqui uma resposta da Secretaria Municipal de Educação. Você viu aí a dificuldade dessa mãe, que precisa sim de um local, conseguiu a vaga, mas agora simplesmente não consegue um professor para poder deixar essa criança no semei. Obrigado.